Os primeiros registros da utilização do cimento datam de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Nas pirâmides e monumentos egípcios, já se utilizava uma liga constituída de gesso calcinado, assim como nas obras gregas e romanas, que foram erguidas com solos de origem vulcânica. Ambas possuíam propriedades de endurecimento sob a ação da água. Nos dias de hoje, o cimento é a principal matéria-prima das construções. Não importa a dimensão da obra, seu uso é essencial para que as maiores obras da engenharia tenham sucesso e consigam ser erguidas. Estamos na planta de Jaci, Minas Gerais, no Brasil. E aqui, iremos mostrar como se faz o cimento. A Intersemente faz uso das mais avançadas tecnologias e tem seus processos automatizados, digitalizados e controlados pelo laboratório central, garantindo a qualidade total do cimento. A origem do cimento vem daqui, das minas de calcário. O minério é extraído através da detonação. E após a explosão, caminhões caçamba recolhem o material e levam para a abritagem. Os martelos do britador reduzem as enormes pedras retiradas da mina em pedregulhos de mesmo tamanho. Em esteiras, o material é conduzido aos depósitos de pré-homogeneização. Aqui na pré-homo, o calcário extraído da mina é armazenado. A qualidade do cimento requer materiais quimicamente homogêneos. Para isso, são empregados sistemas de empilhamento a fim de unificar as camadas provenientes de diferentes lotes. O calcário segue para a dosagem. Na dosagem, a matéria vinda da pré-homo forma uma mistura ideal de calcário, argila e minério de ferro. Esse trabalho é feito por balanças dosadoras controladas pelo laboratório central. Essa mistura vai para o moinho de cru. Essa farinha é chamada de cru. O cru é transportado para os silos de farinha com a composição química ideal. O material passa para os ciclones e em seguida pelo calcinador. O ar então é separado e a farinha é pré-aquecida. Inicia-se então a liberação do CO2, acelerando a descarbonatação e facilitando assim o trabalho do forno. Aqui no forno, acontece o processo mais incrível da fabricação. O homem copia a natureza. A farinha de cru vinda dos ciclones é severamente aquecida ao seu ponto de fusão, com temperaturas que chegam a mais de 1.400 graus. Cria-se assim uma espécie de lava em estado líquido. Através do seu resfriamento, o material passa para o estado sólido. Formando-se assim o clinker. A base do cimento. O material segue para o silo de clinker. A base do cimento é então armazenada. O clinker armazenado segue para a moagem, aonde se mistura com gesso e adição. É importante saber que a adição de gesso serve para conseguirmos manipular o cimento. Se não fosse ele, ao adicionarmos água, a mistura endureceria em poucos segundos, impossibilitando seu manuseio. Após a moagem final, o cimento é armazenado nos cilos. Daqui ele está pronto para ser expedido. Através de granel, big bag ou ensacado. A Intersemente conta com ensacadeiras de última geração. O produto é devidamente embalado, de acordo com o tipo. Enfim, o cimento é enviado para a distribuição para ser comercializado, chegando ao consumidor final. Intersemente, construindo o futuro. A Intersemente conta com os documentos de gesso. A Laurel e a Adal�im, o ciclo de cimento.